Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus Enquanto Dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de nove vídeos com uma hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do Teu amor e da Tua bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que Sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreendia corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dá-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser, o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela Tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, ilumino o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que reestabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva as almas aflitas à serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o meu fervor espiritual se renove sempre para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena? O que é o grande milagre que você deseja ver com a contrível desitação? Que o suficiente Espírito Santo já esperava ter sabido ao Nicolai de Jesus, que para que o 언니 fosse outro país, ou seja, tipo Judebec, Terceiro dia da novena ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que Ele é chamado de Consolador Perfeito, e os teólogos possuem para Ele os mais doces nomes, como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar Sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da Sua graça, e no sofrimento Ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da Sua luz, para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem, e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos, por que em toda parte se derramam lágrimas, e por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos. Pouco se conhece, e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado. Quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma, vós, ó Consolador perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, mandai o teu Espírito. Fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo, e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu. desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que Ele é chamado de Consolador Perfeito, e os teólogos possuem para Ele os mais doces nomes, como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar Sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da Sua graça, e no sofrimento Ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da Sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos. Pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir, como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado, quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma. Vós, ó Consolador perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo, e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas, santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu. desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador. Depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que Ele é chamado de Consolador Perfeito, e os teólogos possuem para Ele os mais doces nomes, como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar Sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da Sua graça e no sofrimento Ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da Sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos, por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo que é o verdadeiro Consolador do homem, por que o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos. Pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir, como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado, quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma, vós, ó Consolador perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo, mandai o teu Espírito. Fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador, depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo que é amor não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que ele é chamado de Consolador Perfeito e os teólogos possuem para ele os mais doces nomes como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça e no sofrimento ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos. Pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão como o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como o São Paulo que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado, quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma. Vós, ó Consolador perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo, Mandai o teu Espírito. Fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa, venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e, enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador, depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações e é porque o Espírito Santo nos consola que ele é chamado de Consolador Perfeito e os teólogos possuem para ele os mais doces nomes como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça e no sofrimento ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito consolador que a ela se entrega. Se temos um perfeito consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo que é o verdadeiro consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como o São Paulo que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado, quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma. Vós, ó Consolador Perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra, a partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador, depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que ele é chamado de Consolador Perfeito e os teólogos possuem para ele os mais doces nomes, como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça e no sofrimento ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito consolador que a ela se entrega. Se temos um perfeito consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas? E por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro consolador do homem, por que o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como o São Paulo que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado, quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma. Vós, ó Consolador Perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e, enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador, depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque o Espírito Santo nos consola que ele é chamado de Consolador Perfeito. E os teólogos possuem para ele os mais doces nomes, como o Pai dos pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça e no sofrimento ele nos concede um doce e tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos. Pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como o São Paulo que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado. Quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma, vós, ó Consolador Perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó Divino Consolador, e te prometo que, em todas as dores desta vida, recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança, repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo, nosso Consolador, depois do pecado original, a descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo que é amor não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações e é porque o Espírito Santo nos consola que ele é chamado de Consolador Perfeito e os teólogos possuem para ele os mais doces nomes como o Pai dos Pobres, repouso no descanso, doce refrigério, alívio no pranto, se bem que o Espírito Santo não nos tira das mãos aquele cálice da amargura que devemos beber, a semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça e no sofrimento ele nos concede um doce tranquilo impulso para nos confortarmos. Em cada sofrimento o Espírito nos dá um raio da sua luz para nos fazer entender que por trás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas para sofrermos e com aquela voz de verdade a alma atribulada é consolada pelo perfeito consolador que a ela se entrega. Se temos um perfeito consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam os gemidos de dor? Infelizmente, devemos constatar que estes não reconhecem o Espírito Santo que é o verdadeiro consolador do homem porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo e se vemos algumas que em meio às atribulações podem repetir como o São Paulo que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Ó minha alma fraca, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações porque foi por ti pouco conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma. Vós, ó consolador perfeito, esperou de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta de confiança com quem vos tem tratado até agora. Neste momento, eu abro toda a minha alma, ó divino consolador e te prometo que em todas as dores desta vida recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro consolador senão a vós, ó Pai dos pobres, repouso no descanso e alívio no pranto. Ó prometido e suspirado consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desestes para consolar e santificar a igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo, mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Amém. 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 Amém.